Ultimamente é quase impossível ter uma discussão sobre as obras de Tolkien sem que algum engraçadinho comece a perguntar se determinada afirmação é canônica ou não. Mas essa Galadriel Guerreiro aí é canônica mesmo, hein? E essa conversinha aí sobre Ork tendo família com papai, mamãe e filhinho, isso aí não tem nada a ver com canônica, certo? É lógico que é super normal as pessoas terem essa visão sobre a obra. Mas o fato é que ela corresponde a uma ideia muito simplista sobre a tremenda complicação que é o Legendário da Terra-Média. A coisa é tão complicada que a gente vai ter duas respostas diferentes pra esse enigma que parece que não acaba nunca. É claro que a gente vai explicar com mais detalhes ao longo do vídeo, mas dá pra dizer duas coisas aparentemente contraditórias sobre esse assunto. Primeira, por um lado, dá pra afirmar que apenas o Senhor dos Anéis e em parte o Hobbit são canônicos. Segunda, por outro lado, faz mais sentido argumentar que praticamente nada do que Tolkien escreveu era 100% canônico e mutável, mesmo para o próprio professor. Bom, tá na cara que tudo isso ficou muito confuso, então é melhor começar a explicar, certo? Então, vamos nessa. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. Já peço de cara que você deixe um like nesse vídeo, por isso que o Gandalf do like tá aparecendo aqui pra te lembrar de deixar um joinha. Não seja um tuquetolo! A primeira coisa que a gente nunca pode esquecer é que Tolkien publicou os livros sobre o seu legendário ao longo da sua vida seguindo uma ordem totalmente bagunçada. Calma aí que eu vou explicar, galera, não me xinga não. Porque era uma ordem que ele certamente não escolheria se dependesse só dele. Considerando que ele começou a escrever o Silmarillion mais ou menos em 1915 e que ele nunca parou de mexer nesse diabo desse livro até a sua morte em 1973, fica claro que pela vontade dele apenas teria publicado a história dos dias antigos em primeiro lugar. Só que no meio do caminho, uns 20 anos depois dele ter começado os contos originais, ele criou uma história infanto-juvenil que tinha como protagonista um certo hobbit e começou a usar uma série de elementos de o Silmarillion pra dar uma recheada na historinha do nosso amigo Bilbo. Foi literalmente um surto de autoplágio. Só não pegou mal porque ninguém conhecia o livro original, é claro. Tanto é assim que até Beren e Lúthien eram mencionados na primeira versão de O Hobbit. O autoplágio acabou dando certo quando O Hobbit fez um mega sucesso no seu lançamento em 1937. Aí o coitado do Tolkien parou e pensou, agora eu me consagro, finalmente vou publicar esse jacho desse Silmarillion. Pois é, só que não rolou. A editora do Professor rejeitou a sua mitologia depois de dar uma olhada rápida em alguns textos e disse que o que eles queriam mesmo era uma continuação do sucesso infanto-juvenil triste. É, só que a tal da continuação demorou 12 anos pra ficar pronta e virou um calhamaço de mais de mil páginas chamado Senhor dos Anéis. Que poderia ser visto como a conclusão da mitologia que o professor tinha criado. Reparem que antes disso, como ninguém no mundo, fora alguns amigos próximos do Tolkien e a família dele, é claro, não fazia a menor ideia do conteúdo do Legendário, ele estava completamente livre pra fazer as alterações que quisesse em qualquer uma das histórias. Não existia cânone porcaria nenhuma. Mas, a partir do momento que os leitores dos livros publicados começaram a ter contato com as histórias narradas ali, Tolkien começou a sentir que elas tinham ganhado uma forma mais sólida. A partir dali seria o caso de respeitar mais ou menos essas versões toda vez que ele voltasse a abordar as narrativas das eras de Arda. Quer dizer, mais ou menos, mais ou menos. Uma das primeiras coisas que Tolkien fez pra preparar a publicação de Senhor dos Anéis foi alterar completamente o capítulo que narra o encontro entre Bilbo e Gollum e a descoberta do futuro Um Anel. Pra vocês terem uma ideia, na versão original, Gollum cumpria sua palavra arrisca. Ajudava o Bilbo a sair de dentro das montanhas e pedia desculpas por não conseguir achar o Anel Mágico que ele ia dar voluntariamente pro nosso amigo Hobbit como prêmio por ele ter ganhado o jogo de adivinhas. E não é só isso. Nos anos 60, por exemplo, o professor chegou a iniciar uma reescrita quase completa de O Hobbit que ia alterar muito o tom do livro e provavelmente vários fatos da história, deixando tudo bem mais sombrio e cá entre nós, mais chato. Já com O Senhor dos Anéis, essas mudanças são bem mais raras. Mas ainda assim, quando saiu a segunda edição da Saga do Anel, também nos anos 60, Tolkien foi lá e fez várias mudancinhas. Ele jogou fora um diálogo, por exemplo, no qual o Aragorn dá uma resposta bem atravessada e sinistra pra uma pergunta do Gimli, brincando que ia entregar o anão aos servos de Sauron se ele não parasse de ficar enchendo o saco. E é só na segunda edição que o ferreiro élfico Celebrimbor é descrito como descendente de Fëanor, por exemplo. Ou seja, mesmo depois da publicação desses grandes sucessos, Tolkien nunca chegou a enxergar o texto dos livros como 100% canônico, no sentido de algo que é imutável e vai ficar gravado em pedra pra sempre. Se a gente for falar das coisas da primeira e da segunda era, então, meu Deus, aí é que a porca torce o rabo de vez. Tudo bem, nos apêndices de O Senhor dos Anéis, Tolkien apresenta um resumão, muito resumido, do que aconteceu no passado distante da Terra-média. Mas basta examinar com um pouquinho de cuidado os muitos textos que ele foi escrevendo depois de terminar a saga do Anel, pra perceber que para ele tudo aquilo ali poderia ser mudado e provavelmente seria muito alterado caso ele conseguisse terminar o Silmarillion em vida. As possíveis mudanças seriam tão profundas que Tolkien cogitou seriamente modificar até as origens do cosmos, fazendo com que o Sol e a Lua existissem desde a criação de Arda e não fossem derivados das famosas árvores de Valinor. Também pensou em mudar totalmente a história de Galadriel, a origem dos orques, o destino dos filhos de Fëanor. Xiii, a lista é grande, viu? Tudo isso significa que não faz sentido nenhum pensar que o Silmarillion publicado é canônico. Ele é apenas uma das muitas versões possíveis da Primeira Era e da Segunda Era. E não dá pra saber se Tolkien o aproveitaria totalmente se estivesse vivo hoje. Pois é, vale a pena ter muita humildade na hora de puxar a carta Tolkien do Super Trunfo e afirmar isso daí não é canônico. Porque em muitos casos a gente jamais vai ter como ter certeza. Então pra evitar discussão desnecessária na internet, compartilhe esse vídeo com os sabichões e também com os amigos, né? A nível de curiosidade. E também deixe nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo, se você está curtindo esse tipo de conteúdo. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.